Estou perdido Estou perdido, não sei o caminho E agora como vou voltar? Prometi a tanta gente que lá estava E não tenho tempo de avisar Estou perdido, não sei o caminho E agora como vou voltar? Prometi a tanta gente que lá estava E não tenho tempo, vou falhar E às vezes tenho a sensação De já não ter mais nada para dizer Mas se por um instante eu tiver razão A verdade ninguém vai saber Porque vivo na minha esfera E só assim consigo viver Faço malabarismos para me encontrar Mas no fundo quero me perder Estou perdido, não sei o caminho Mas agora não quero voltar Vou continuar o sonho neste sítio estranho Sem ter pressa de acordar Estou perdido, não sei o caminho Mas agora não quero voltar Tenho luz à minha frente E toda essa gente Que espera por mim pode aguardar Tenho luz à minha frente E toda essa gente Que espera por mim pode aguardar Tenho luz à minha frente Tenho luz à minha frente E toda essa gente Que espera por mim pode aguardar Tenho luz à minha frente Tenho luz à minha frente Tenho luz à minha frente Tenho luz à minha frente